Sibeli, seja super bem-vinda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite! Como é que você está? Eu estou bem animada para falar com vocês e com todo mundo que está acompanhando. Eu acho que falar depois do David é uma baita responsa, né? Estava acompanhando e ele falou muitas coisas que eu super concordo, né? E acho que a gente vai explorar alguns exemplos aqui no case do iFood. Então, estou super animada para compartilhar com vocês um pouquinho. E ouvir de vocês também dúvidas. Enfim, vamos trocar. Bacana, super legal. Sim, a gente queria te pedir um favorzinho para o pessoal, para você poder se descrever. Para o pessoal, pensando um pouco na nossa parte de inclusão aqui. Eu achei muito bacana. Para você poder falar um pouquinho. Então, olha, eu sou uma moça de cabelo, sei lá, comprido, né? Covid ajudou a crescer aqui o cabelo. Loira e estou aqui num fundo de escritório. E a verdade é que está super legal o meu fundo aqui, mas eu estou na Copa, tá, gente? Então, é o meu home office, ficou improvisado aqui. E é o cantinho que eu trabalho todos os dias. E vamos aproveitar e compartilhar com vocês. Bacana, muito obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, Sim? Sim, comunidade aberta, né? Evento gratuito. Eu acho que isso é muito bacana a gente estimular. E, puxa, o que eu puder contribuir aí com vocês, eu vou ficar bem feliz. Então, bora lá? Bora, vamos compartilhar uma telinha. E lembrando, pessoal, de usar a hashtag aqui, ó. Se quiser marcar algum conteúdo, quiser marcar a gente nas redes sociais, usa a hashtag aí, ó. ABX2021 é o apelido carinhoso do nosso Agile Bee Experience. Muito bom, turma. Então, começando, né? Primeiro, falam bem rapidinho aí sobre mim, né? Estou compartilhando quem sou eu, né? Um pouco mais de quem é a Sibeli. Bom, eu estou trabalhando no iFood, né? Mas eu tenho uma formação aí, bastante experiência com produtos digitais, né? Então, mais de 20 anos de experiência com e-commerce, né? Trabalhei em indústria de software, trabalhei em payments bastante tempo. Eu sou uma administradora de formação. E fui trabalhar com tecnologia e inovação e me apaixonei. Só não sou mais apaixonada do que os cavalos, que, na verdade, se eu pudesse, eu vivia de cavalo. Acho que ainda vou chegar lá. E hoje, né, eu estou trabalhando como head de produto no iFood. E a minha tribo de produtos olha todas as soluções para a logística do iFood, que é uma operação própria. E a gente tem uma gama imensa de produtos para fazer a gestão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí, o fan fact sobre mim, tem vários, tá, gente? Mas que eu já corri autorama de fenda. Então, se alguém sabe o que é isso, depois levanta a mão e me conta. Bom, quando a gente fala, né, de contexto de agilidade, né, e o que isso quer dizer, né, nas organizações, a gente tem vários exemplos e várias aplicabilidades, né? Como o David, inclusive, estava falando, né? Não é apenas na indústria de software, né? Mas eu acho que, dependendo do contexto da empresa, do momento empresarial, né? E do mercado mesmo, né, que a empresa está inserido, muda um pouco, né? A forma como a agilidade é feita, aplicada, os conceitos, o que se faz aceitável em cada uma das organizações e como que elas se enxergam, né, evoluindo para ter mais competitividade que, no fundo, é isso que as empresas desejam, né? Quando a gente fala do contexto dentro do iFood, eu acho que é importante a gente falar sobre cultura, tá? Então, eu vou abrir um espacinho aqui para a gente falar um pouco sobre a empresa. Porque eu acho que tem tudo a ver como um pano de fundo para a gente dar um contexto do que faz, né, essa favorabilidade para a agilidade mais escalada estar permeando a organização e qual que é o resultado disso e os exemplos que a gente pode compartilhar aqui, tá bom? Então, o iFood é, todo mundo conhece, né, pessoal? É a foodtech líder aí de mercado na América Latina, né? Então, acho que em termos de... Aliás, esse propósito, ele vai, nos próximos dias, aí ser divulgado um propósito novo que está sendo revisto e muito bacana, mas eu não vou fazer spoiler, né? Nosso propósito é revolucionar o universo da alimentação, isso continua, né? E a tecnologia é core para a gente, então, a gente entende que, realmente, tudo que a gente faz é para ser de alto volume, de alta escala. Então, a gente tem que pensar, realmente, vamos dizer assim, que as coisas sejam criadas para uma alta escala by design, né? E acho que tem uma visão aí de impacto, realmente, em milhões de pessoas. Então, tudo que a gente pensa na criação e desenvolvimento dos produtos aqui, realmente, seja... Que permeia a sociedade, né? Em vários níveis e que seja, realmente, vai de grande êxito, né? Então, isso traz para os times de produto uma baita responsabilidade. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. A gente está em mais de mil cidades aí, em todo o Brasil, crescendo bastante. Então, até esses números aqui, né? A gente está fazendo aí mais de 48 milhões de pedidos. Quase bateu mais de 60, tá, pessoal? Milhões de pedidos por mês. E até a variação dos números, né? A gente manter os conteúdos atualizados é difícil. Por quê? Porque esse é um outro elemento importante, né? Além de ser uma nativa digital, o iFood também é uma empresa que vem num ritmo muito acelerado de crescimento. E aí, esse ritmo de crescimento, ele realmente exige, né? Uma agilidade em escala e que conceitos que empresas, às vezes, um pouco mais tradicionais, acabam fazendo de uma forma um pouco mais setorizada dentro da empresa, um pouco mais dentro de áreas, né? Quando a gente fala, né? Do tamanho do mercado, a gente... É importante sempre lembrar, né? A gente está fazendo tudo isso com cerca, né? Um pouco mais de 3 mil pessoas aqui, né? Dentro da organização. E, realmente, quando a gente fala de mercado e de consumidores, né? A gente tem que lembrar sempre que tem mais quase 250 mil restaurantes, né? Trabalhando com a gente, né? Nos nossos marketplace, utilizando os nossos serviços de entrega, né? E a gente tem mais de 150 mil entregadores ativos e crescendo bastante, tá, gente? Então, tem uma visão aí de servir, né? E de... Ainda mais nessa época de pandemia e tal, né? De realmente contribuir para a sociedade em diversos aspectos, tá? E os novos compromissos do iFood aí com educação, meio ambiente e inclusão, né? Então, isso é muito forte na cultura. Isso é importante quando a gente fala de agilidade também, né? A gente vai falar um pouco sobre transparência, sobre inclusão, né? Sobre as pessoas realmente terem uma possibilidade de contribuir em todos os níveis, uma gestão mais horizontalizada. Então, isso tudo eu acho que tem muito a ver com essa visão da empresa, tá bom? E aí, quando a gente fala, né? Dos valores, eu acho que todos os valores aqui são vividos por todos os funcionários e todos os food lovers, né? Mas eu acho que tem dois aqui super relevantes quando a gente fala de um ambiente que propicia, né? Uma agilidade mais escalada, mais core, vamos pensar assim, né? Que eu acho que são os aspectos aqui de All Together, né? Então, existe uma cultura fortíssima de colaboração dentro da empresa, tá? Então, é muito... tem muita meta, mas ao mesmo tempo tem muita colaboração. E a gente vai ver por que isso acontece, tá? E as questões de meritocracia. A meritocracia, ela é real? Ela é real não só no indivíduo, mas ela é real no coletivo também, né? Então, a gente tá... o Dave falou muito isso, né? Como é que todos os times precisam ter a visão do impacto do negócio, a visão do impacto no cliente, né? Porque quando a gente fala impacto no cliente, é impacto no negócio também. Não tem essa diferenciação. Beleza? E aí, colocando de uma forma simples, né? Existe essa frase aqui do Frederic Lallou, né? No livro dele, Reinventando Organizações. Eu acho bem legal dar uma olhada depois nesse conteúdo. Não é um conteúdo visual dos agilistas, mas eu acho que fala muito sobre cultura organizacional, né? O que a gente entende que precisa evoluir. E, assim, cultura, na verdade, ela é muito... Não adianta falar, né? A cultura é aquilo que a gente faz sem perceber. Então, a visão é que realmente todos os food lovers tenham, né? Muitos dos conceitos que a gente traz, né? Numa agilidade escalada na vida de cada um, né? Então, isso faz parte do DGD, faz parte dos conceitos, né? Que permeiam a forma como as pessoas são geridas, a forma como as pessoas são premiadas, né? E até a forma como as pessoas são escolhidas, né? Para estarem dentro. Então, todo o fit cultural que existe aí. Beleza? Então, assim, falando sobre contexto e quanto isso facilita ou traz desafios também, né? Para os times de produto, a gente está num ambiente, então, de hipercrescimento, né? Então, eu não tenho a visão daqui três ou quatro meses como é que vai estar meu time, o que a gente vai estar fazendo necessariamente, tá? Existem muitas mudanças, mudanças de foco, né? A oportunidade, então, a gente tem que ter essa flexibilidade organizacional na veia. Não tem opção, né? Todo mundo tem que se acostumar com isso. Então, não tem apego a cargo, não tem apego a projeto, não tem apego a produto. A gente, todo mundo que está dentro, está necessariamente engajado por uma coisa maior, né? Velocidade. A velocidade, ela não implica em fazer as coisas mal feitas, né? Ela implica em velocidade de decisão, velocidade de mudança, inclusive, né? Então, de ver que algo não deu certo e mudar. Tem um contexto muito forte dentro da empresa de alinhamento e foco. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? E as pessoas têm muita autonomia, tá? Em todos os níveis. Então, é autonomia desde para coisas simples, né? Decidir uma ferramenta que precisa usar no trabalho. Decidir uma compra que precisa fazer. Então, as pessoas têm uma dotação de autonomia muito maior do que a média das empresas, ok? Mesmo tendo mais de 3 mil funcionários, a gente tenta manter essa cultura, tá bom? Isso é típico de uma empresa nativa digital em alta escala, né? Então, nem tudo é aplicável, faz sentido em culturas de outras empresas. Mas eu acho que tem exemplos bem bacanas que a gente pode trazer aqui para todo mundo refletir e compartilhar, ok? Bom, quando a gente fala de ambição, existe dentro da cultura do iFood sempre essa visão do sonho grande, né? Então, isso vem dos fundadores. Isso está na, vamos dizer assim, permeado dentro da cultura. Isso faz parte da visão de todo mundo que trabalha dentro do iFood. Todo mundo se coloca metas muito grandes e ambições muito grandes. Seja para impactar a vida do empregador, do restaurante, do consumidor, né? Mas também grandes estándares de execução, tá? Então, quando a gente fala de visão de estratégia das empresas, né? O que eu acho que está fazendo muita diferença, que faz muito sentido para a gente discutir, né? Porque não adianta a gente fazer um belo desenho de estratégia, né? Muitas empresas fazem isso. Qual que é a diferença daquelas que tem mais êxito do que as outras? Está na execução da estratégia, né? E essa execução da estratégia depende do foco de todo mundo, né? Não é só de uma parcela da empresa, né? Não é só de uma liderança, né? Então, quando a gente fala da cultura do iFood, né? E isso me faz refletir muito, assim, no dia a dia. Por quê? Porque eu até resgatei essa pesquisa, que não é tão recente, mas ela continua válida, né? Tem uma parte aqui da pesquisa que é do MIT, uma parte que é de Harvard, foram estudos bem profundos que foram feitos, que dizem o seguinte. O grande problema da estratégia, né? Das empresas, é que grande parte dos times, né? Não entendem, né? Ou não entendem os statements, né? Não entendem o que se pede ali na estratégia. Segundo a pesquisa, apenas 2% dos colaboradores das empresas na média lembram e citam, né? As prioridades estratégicas, né? Que seriam as grandes alavancas por um período, né? E ainda, no nível gerencial, média gerência, apenas aí 28, 30% dos executivos e gerentes responsáveis pela execução da estratégia não conseguem listar top 3 prioridades do negócio, né? Então, como é que num contexto desse a gente vai conseguir ter alinhamento, ter foco, fazer boas escolhas, né? Definir quais problemas eu quero resolver, se eu não tenho nenhuma visão clara, né? Para onde a empresa enxerga e está daqui um ano, dois anos, três anos, né? Fica bem complicado. Por isso, o que esse estudo trouxe, né? Que existem seis elementos, né? Que conectam daí alinhamento e engajamento com a execução do planejamento, né? Primeiro, que esses são elementos que eu vejo aí no meu dia a dia, né? Que é uma forte coordenação e colaboração entre pessoas e times. É o que a gente falou ali dos valores, né? Colaboração, né? All together. Capacidade e abertura para adaptação. Ela é mais importante do que seguir um plano estático e rígido. Gente, isso é de uma pesquisa de 2015, tá? Não é um negócio super recente, né? Mas vejam como faz muito sentido, né? E é um ambiente que propicia, né? Os elementos que trazem facilitação para aplicação de metodologias ágeis, sejam os quais forem, ok? Três, né? Para todas as pessoas envolvidas é fundamental garantir a compreensão, não apenas fazer uma comunicação formal, né? Então, todo mundo precisa ter muito claro o porquê das estratégias, o porquê do que nós não vamos fazer, né? A decisão do que vamos e do que não vamos fazer. E quais os impactos que isso gera no negócio, né? Então, business sense, visão realmente das alavancas de negócio, números e aí cultura, tá, gente? A gente tem no iFood uma cultura de total transparência. Todo mundo tem acesso a todas as informações. Todo mundo conhece todas as alavancas de negócio, todos os resultados, isso é aberto, né? Então, cultura de dados, né? Isso traz para as pessoas os elementos necessários para que elas tenham, né? Vamos dizer, ter uma aderência maior e um engajamento muito maior, tá? Quatro, uma cultura de recompensa por desempenho não basta, né? O que o estudo trouxe. É preciso reconhecer outros pontos, outros aspectos comportamentais de trabalho em equipe, ambição e agilidade. São características de todos os food lovers, né? Então, eu acho que isso reforça também e vem junto com a cultura, né? O exemplo que vem para quem chega e é o modo de trabalho de todo mundo, tá? A gente deve abrir espaço para articulação e sinergia rápida entre os diferentes níveis, ou seja, sem barreiras, uma empresa mais horizontal, menos hierárquica, uma comunicação mais fluida, né? E eu acho que esse tema, esses seis aqui, é o que eu queria destacar mais aqui, né? Ao invés de simplesmente cascatear metas, que é o que geralmente as empresas costumam fazer, a maior possibilidade de êxito é quando as iniciativas e os objetivos são alinhados no sentido bottom-up, top-down, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, porque quando a gente não trabalha bem esse aspecto, né? As pessoas perdem um pouco o vínculo e o sentido. E aí, quando elas perdem o vínculo e o sentido, a gente acaba tendo times batendo cabeça, times que se conflitam em termos de incentivos, em termos de objetivos, em termos de escolha do que vai ser feito, do que não vai ser feito, né? E as discordâncias. Então, como é que isso acontece num ambiente, né? De muita mudança de alta escala, né? Como é que a gente tem feito isso? Geralmente, a gente tem um processo bottom-up, então, todo mundo faz seu case e os times de produto já têm uma visão dos seus produtos, onde acham que tem que seguir, todo mundo é livre e os times se coordenam, inclusive, para fazer esses cases e discutir as suas apostas, as suas visões. Existe uma pré-seleção, né? Baseada em alguns critérios e aí cultura de engenharia de valor, né? Cultura de outcome, cultura de avaliação realmente de impacto, né? Tem um comitê via esse level ali que acontece, que fala, puxa, estrategicamente faz sentido esse caminho A, B e C, o caminho C, D e E não vai fazer sentido, tá? E aí a gente vai para um fluxo top-down, que é, tá bom, pessoal, dessas grandes frentes estratégicas, né? Peguei tudo que vocês sugeriram, agrupei, sinergizei, busquei dependências, etc., né? Dei uma arrumada nisso, defini aqui que isso vai ter três grandes frentes estratégicas. E aí a gente começa a cascatear, a partir dessas grandes frentes estratégicas, né? Quais são as frentes, né? Então, o que a gente vai fazer, quais as alavancas que a gente vai ter para cumprir esses objetivos estratégicos. E isso se vai, né, sendo compartilhado com os times em questão de semanas, tá? Então, a gente tem aí uma cultura de extrema transparência e muita clareza sobre o que vai ser feito, o porquê, aonde queremos chegar, quais são os nossos sonhos grandes que são compartilhados com todos e clareza absoluta do que nós não vamos fazer e porquê, tá? Então, existe até uma formalização sobre isso, né? Então, assim, o processo, tudo que a gente fala, desde o bottom-up, né? A preparação para o bottom-up e tudo que chega para todo mundo depois no compartilhamento das prioridades, todos participam, de todos os níveis, né? E quando a gente fala, né, dessa organização, sinergização, boa parte da liderança, né? E depois, na definição, né, desse middle, né? De tudo que a gente vai ter de alavancas, né? Para resolver aqueles grandes problemas de negócio, também é feito pela liderança, compartilhado com todos os times. Então, de fato, a gente tem um processo que tem até uma frase do Fabrício aqui, que ele fala, puxa, não tem visão de áreas, as metas são cross, não tem visão setorial dentro da empresa, não tem visão de business unit, né? Existem metas que são específicas de um negócio, de outro sim, mas todo mundo tem a visão do todo, opina e realmente consegue influenciar, né, nas decisões dentro desses fóruns e dentro dessas discussões, né? Então, o Fabrício fala, você é líder do FU de Teiro, não apenas na sua área, né? Inclusive, nas reuniões e nos fóruns, sempre você é estimulado, inclusive, a participar daquelas discussões que, às vezes, não são da sua área, para você aprender as outras coisas e poder também trazer uma visão diferente, né? O que isso garante dentro da empresa, né? Isso garante, primeiro, foco, então, não existe uma área ter uma meta ou outra área ter outra antagônica, tá? Isso não acontece por causa desse grande alinhamento, tá? E a gente garante, né, a escala de business agility, né? Tem autores que colocam seis níveis, cinco níveis, estou simplificando aqui, mas a gente tem, numa estratégia empresarial, uma agilidade muito grande para a geração de valor, que é a base da estratégia, né? A gente tem ali, nesse meio, né, uma agilidade operacional também sendo aplicada. Então, quando a gente vai para uma gestão linha de portfólio, né, buscando maturidade dos produtos e esse fluxo de aprendizado contínuo é o que a gente vivencia na prática, né? E dentro dos times, práticas de agilidade que eu já vou dizer aqui para vocês, tá? Não temos paixão por frameworks, a gente não impõe aos times, tá? Dentro da minha tribo, por exemplo, a gente tem 27 squads, tem gente que puxa Kanban, tem gente que usa upstream Kanban, tem gente que usa Scrum, cada time decide o que é melhor para si, o que faz sentido. Eu tenho produtos diversos, tá, gente? Então, eu tenho um produto que é um app do entregador, mas eu tenho um produto que é um motor de otimização de rotas, eu tenho de azei, então, cada time tem maturidade e a gente entende isso como o traço da cultura, né, cada time decide o que é melhor para si, né? Em termos de ferramentas, tem time que usa gira, tem time que não, assim, cada um faz do jeito que precisa, tá? Então, o que é importante? O importante é a geração de valor, o importante é o impacto acontecer, ok? Geralmente, esses ciclos de revisão de metas, eles são rápidos, né? Então, por que que essa cultura de ajuste rápido acontece? Porque o mercado muda, cresce muito, a gente testa muita coisa que não dá certo, né? E a visão é que a cada três ou quatro meses, principalmente agora, com o crescimento, com a pandemia, a gente está ajustando metas. Mas o que é importante? O propósito da empresa é para três ou cinco anos, a gente não fica mudando e rediscutindo o propósito a todo momento, né? Os grandes objetivos, né, que são os nossos sonhos ali de um ano, dois anos, eles também não são revisados a todo momento, mas sim são revisados a cada três ou quatro meses os focos, né? As alavancas, né? E, consequentemente, as metas, ok? Então, a gente sim tem revisão de meta trimestral, quadrimestral, dependendo aí das janelas, tá? E aí, o que é importante aqui? Todo mundo tem as mesmas metas, ok? Não existe um desdobramento que você vai descaracterizando as alavancas, né? A gente tem sim os key results para cada meta, que é uma forma de acompanhamento geral ali, né, do atingimento. E as grandes discussões a cada ciclo pequeno desse, está no nível do produto, no nível do que eu vou de fato... Porque, às vezes, para resolver um grande problema de negócio, eu tenho vários caminhos possíveis, eu tenho várias soluções possíveis, né? Então, a gente discute muito as apostas nas soluções. Ah, eu acredito que essa solução vai trazer mais impacto, eu simulei, eu testei. Então, tem todo um processo contínuo aí de discussão e ajustes, ok? A gente não tem meta de projeto, não tem meta de milestone de entrega, a gente tem a meta de geração de resultado traduzido em indicadores ou financeiros, ou de redução de custo, ou de melhoria de processos, enfim. Tudo realmente medido, ok? Puxa-se, isso é um baita desafio para a gestão de produtos? Sim, gente. Porque eu não estou falando de uma visão projetizada dos produtos. Os produtos são vivos, os produtos têm seu roadmap, os produtos têm seus níveis de maturidade. Nem sempre em três meses você vai fazer um produto completo. Como é que a gente faz e se depara, tá? Não é uma tarefa simples, tá? Para os times de produto. E, geralmente, o que eu tento fazer com o meu time, tá? Ter muito claro, né? Essa visão empresarial, né? Então, por que a gente vai fazer determinadas coisas, né? Que são os big bets da empresa, as grandes metas e os KPIs do negócio. Então, temos que conhecer o negócio profundamente, tá? Para conseguir gerar o outcome, senão a gente não consegue vincular, tá? Do lado de produto, o que a gente tenta fazer? Sempre ter muito vivo problemas, oportunidades e a gestão do meu dia a dia dos produtos. Porque eu tenho um produto que está operando no dia a dia, né? Você tem uma entrega acontecendo, você está pedindo o iFood agora, você tem produto ali meu que está rolando, né? Que está fazendo aquilo acontecer, ok? Então, a gente tem a parte live, tem a parte de acompanhamento e ter muito claras métricas do produto. Qual que é o pulo do gato aqui, né? O que a gente faz para unir, porque as coisas não necessariamente se conversam em termos de timing, não de visão, mas de timing, ok? O que a gente tenta fazer? A gente tenta colar com a execução da estratégia, né? Os temas e os itens de roadmap dos produtos que mais vão contribuir para aquelas metas que estão definidas no período. Então, eu posso pensar em 10 features para o meu produto, por exemplo. Mas eu vou definir para aquele trimestre, para aquele quadrimestre, as features que mais vão contribuir para aquela meta que foi priorizada, ok? Para aquele atingimento, para aquele outcome que foi priorizado, tá? O que é o nosso mantra em produtos é a gente responder essas quatro perguntas, ok? Então, assim, do lado do negócio, a gente tem que garantir, então, que a gente está, via planejamento, garantindo que o nosso sonho grande ele vai ser atingido, que ele não está se perdendo em coisas que são desnecessárias, tá? Que a gente está realmente gerando impacto para o negócio, então, os outcomes do negócio, tá? Ao mesmo tempo, do lado de produto, eu tenho que ter certeza que a gente tem clareza das necessidades dos usuários e que eu estou levando isso nas discussões das prioridades e nas discussões das metas. Então, a gente tem muita meta que é dê valor para o cliente final, dê valor para o usuário final, tá? Sejam de NPS, sejam de um CESAT, sejam, né? A gente tem metas claras sobre isso. E eu acho que para uma gestão de produto, a pergunta principal que precisa ser respondida é estamos resolvendo os problemas certos, né? Porque resolver problema a gente vai resolver, mas é o problema que eu preciso resolver, que mais vai contribuir, que mais vai gerar impacto, né? E a gente está se fazendo essas perguntas todos os dias, tá? Temos uma série de ferramentas para ajudar a gente, né? A guiar a gente, porque são muitas frentes, né? Mas, em geral, o que a gente tenta fazer, né? Ter uma visão do nosso Product Backlog e aí para cada produto, né? Que eu considere nessa visão de Product Backlog tanto os temas que são de melhorias no meu produto, disrupção no meu próprio produto, uma solução nova que vai matar aquela, né? Temas que são apenas evolutivos, né? Temas que são disruptivos. Então, eu vou ter um Product Backlog e N situações bug fix, vai estar tudo no meu Product Backlog. O que eu vou definir é para cada ciclo curto, porque lembra, eu tenho metas, então, para cada ciclo curto, eu como dono desse produto, eu vou definir, puxa, baseado no WIP do meu time, né? O que eu puxo desse Product Backlog que mais vai contribuir? E faço uma proposição sobre isso, sempre pensando em equilibrar, né? O impacto de valor no curto prazo, então, para aquelas metas de curto prazo, mas também temas que são de sustentabilidade do negócio. E aí, que entra, eu tenho que evoluir a arquitetura, eu tenho que mudar a infra, eu tenho que pensar em matar o meu produto e fazer o melhor, né? Então, passa pela gestão de produtos ter essa visão. Ninguém vai pedir para a gente, é a gente que tem que pensar sobre isso, ok? Bom, gente, muito contexto, né? Vamos falar um pouquinho daí de algumas ferramentas que a gente gosta de trabalhar, tá? Eu falei um pouquinho para vocês, né? Ali, que assim, cultura, somos adultos responsáveis, as nossas metas que direcionam as priorizações das oportunidades, aqui oportunidade barra problemas, tá? Então, o que a gente vai resolver, o que a gente vai buscar, tá? Métrica e dados, é vida, a gente só toma decisão e é verdade, tá, gente? A gente só toma, porque assim, tudo tem muito impacto, né? E você vai fazer investimentos ali de pessoas, né? Que é o nosso bem mais precioso, que são nossos times. A gente precisa ter certeza de que a gente está fazendo as melhores apostas. A gente até pode errar, mas a gente vai errar com consciência, né? De que aquela escolha foi feita e o porquê dela, ok? A gente não tem paixão por framework, a gente não tem paixão por ferramentas, tá? Cada time tem... Porque eu já trabalhei em transformação digital em outras empresas e ficava uma discussão muito louca, gente, de ferramenta, de framework, de vaidades, de técnicas, não. A gente está para resolver problemas de negócio, tá? Então, o time, ele tem bastante autonomia para buscar os seus caminhos. Existem práticas que a gente compartilha, existem cases, né? Existe uma escola interna, né? Que está ali provendo uma sinergia, inclusive, plano integrado, tem dependência. Então, a gente tem toda uma conversa sobre isso, mas é uma coisa fluida, uma coisa leve, tá bom? Autogestão da rotina do time é o time que decide, ok? E a gente tem uma cultura de aprendizado. Então, o time está fazendo um trabalho legal, ele vai compartilhar com os outros e aquilo vai se escalar entre os times sem precisar alguém dizer para que isso aconteça, ok? Práticas que a gente gosta. Framework que você quiser usar, que é um exemplo, por exemplo, né? Da base ali, né? Do Kagan, por exemplo, da gestão de produtos, que é um, nossa, um super papa, né? Que o pessoal gosta bastante. Não importa o framework que você usar, o importante é que você tenha contexto de negócio. Então, você vai usar a técnica que você quiser, mas você tem que entender os indicadores do negócio, que o seu produto está impactando, qual a tua participação nisso, quais alavancas que você tem que mexer para que realmente os indicadores de negócio mexam o ponteiro, tá? Então, isso é a missão de todo mundo que está em produtos e a gente tem uma integração, uma conexão vital ali. E, gente, é batidão mesmo, tá? De meta, semanal e tal, está todo mundo junto na mesma discussão com o negócio, tá? Não tem essa diferenciação. Outra prática que a gente gosta bastante é a árvore de oportunidades, né? Para essa fase anterior aqui, tá? De discovery, por exemplo, né? Que você está, assim, muito se fala na gestão de produtos dessa etapa de discovery, né? Uma das técnicas legais e simples de se utilizar é a árvore de oportunidades, tá? Que basicamente a gente define para aquele grande objetivo, né? Quais são os key results, os resultados-chave e eu começo a abrir oportunidades possíveis porque, às vezes, para resolver um problema eu tenho N soluções possíveis e para cada solução possível eu tenho N hipóteses possíveis, né? Então, como é que eu organizo isso e começo a mensurar, né? Tipicamente, gente, como é que a gente faz isso? Escrevendo, né? Escrevendo, planilhando, seja como for, tá? Aqui é um exemplo hipotético, tá, gente? Os dados aqui não são fake aqui mas só para vocês terem um exemplo, tá? Como é que eu faço o depara? Eu tenho um objetivo, eu tenho os resultados-chave e eu tenho aqui as oportunidades. Então, eu vou com o time, com o negócio, com todo mundo, às vezes com o próprio usuário, né? discutindo quais são as oportunidades e quais são os resultados que a gente espera atingir, ok? E vou colocando isso de uma forma organizada porque eu consigo fazer uma pré-simulação de impacto em algumas situações, né? E a partir disso, eu consigo dizer, puxa, para aquela oportunidade eu tenho 10 hipóteses, né? Mas fazendo uma simulação prévia aqui do que eu poderia gerar, estabelecendo algumas premissas... Opa, tivemos alguma instabilidade no StreamYard. Sibeli, você está de volta? Está me ouvindo? Voltei, pessoal. Dei um freeze aqui, não dei? Deu, deu um solucinho, sim. Tá bom. Vou continuar aqui. Bom, a gente estava falando sobre a priorização das hipóteses, né? Então, se você tem um bom domínio dos seus indicadores, se você tem um bom domínio das suas métricas de produto, você vai se refinando na tua gestão dos produtos digitais e vai começando a discernir de N oportunidades possíveis quais são as aquelas mais professoras e as mais promissoras eu ponho no círculo de teste, né? Eu vou colocar ali, para validação, eu não vou colocar 100 hipóteses ao mesmo tempo, eu vou colocar algumas hipóteses que eu considero mais promissoras. E aí, o que eu vou fazendo? As que são, as que passam por validação, seja um pré-teste, seja uma entrevista com o usuário, depende do produto e depende da situação, tá, gente? Tem produto meu que eu tenho que fazer teste live, tem produto meu que eu tenho um simulador estatístico que simula cenários, então depende, a técnica que você usa depende realmente do teu produto, dos recursos que você tem ali, ok? O que importa é o conceito aqui. O que deu certo, o que parece realmente pré-validado ali nas hipóteses, né, dessas apóteses, vai para a esteira de delivery. E aí, galera, a esteira de delivery é muito do que a gente vem falando aqui. Eu não preciso ter uma esteira de DevSecOps, ficar construindo BDD para fazer agilidade. Agilidade é a visão do business, né? Claro, ajuda muito, sim. Ajuda muito no delivery, otimiza o tempo dos times, sim. Mas eu não preciso ter tudo isso pronto para começar a pensar, né, na gestão dos produtos e fazer isso de uma forma ágil, ok? O que não dá certo vai para o cemitério. O cemitério, gente, é sério, ele fica formalizado, ele fica validado, porque como é uma empresa de hipercrescimento, cada hora as pessoas estão em frentes diferentes, etc., as ideias voltam, tá? A gente chama-las de trolls, né? Elas voltam, tá? Então, a gente sempre tem que resgatar o que foi testado, o que não deu certo, o porquê, etc., porque vem de todos os lados, ok? Seguindo aqui, outra ferramenta que a gente gosta muito para alguns produtos é trabalhar com o Service Blueprint, né? Então, a gente olha aquela camada da jornada do usuário e sempre o que está em front, o que está em back, porque gestão de produtos também é olhar processos, tá, gente? A gente tem que pensar em atendimento, tem que pensar em suporte, em ferramentas, em automatização, em bots. Então, quando você pensa no teu produto, você tem que pensar na jornada do usuário fim a fim. Não importa se é um usuário externo ou um usuário interno, porque temos produtos internos também, ok? E aí, assim, independente das técnicas que você usa e o que se aplique mais aos seus produtos e aos seus contextos e nível de maturidade ali da empresa, dentro da gestão de produtos, a gente entende que existem boas práticas que são universais, né? Que é você ter boas métricas, que é você pensar na satisfação do usuário e como medí-la, seja como for, que você realmente monitore se é um produto de uso contínuo, que você não dá para delegar isso para o teu time de SRE, isso faz parte do teu produto, ok? Tanto olhar o ongoing, bugs, etc., como olhar também métricas de UX. Não é só o time de UX que tem que olhar isso, é o time de produto, né? E junto com uma visão compartilhada, ok? E, assim, a gente fala muito, às vezes, de dados, né? Que são, vamos dizer assim, sonho de todo produteiro, mas, assim, falem com os usuários, conversem com os consumidores, com os clientes, com os usuários dos produtos, né? A gente tem uma cultura de realmente falar com algum... Todo mundo tem que falar com alguns usuários toda semana e tal. Para quê? Para gerar essa prática de empatia, tá bom? Bom, o mais importante, independente de métricas de produto, de UX, etc., sempre vincule as suas métricas de produto com o resultado da organização. A partir disso, você começa a ter boas discussões, que é features que eu não vou fazer, coisas que eu não vou evoluir, coisas que eu preciso investir. E essa conversa sai do achismo, da opinião, etc., ela vai para um campo mais construtivo, ok? Bom, para terminar aqui, eu acho que sumarizando aqui a nossa conversa, né? E do case do iFood, que pode ser aplicado em outras situações, em times ou empresas, né? Que eu acho que tem de bacana para compartilhar com vocês. É que, assim, temos um ambiente, então, de agilidade by design, né? Um desenho organizacional que pressupõe isso. Isso vem dos fundadores, isso vem da construção da empresa. E a gente hoje, com o hipercrescimento, uma das grandes funções da liderança é manter essa chama viva, tá? Não deixar a burocracia começar a nos permear, né? Porque o ser humano tende para isso, tá, gente? E numa empresa que vai crescendo, a gente precisa de controles, é verdade. Mas como transformar isso não mais em pontos de controle e menos em burocracias desnecessárias, ok? Mais práticas, mais vivência do que regras fixas, ok? É, assim, enquanto muitos estão discutindo, você tem gente fazendo, experimentando e pode não ser perfeito, mas o aprendizado vem mais rápido, tá? Pessoas são mais importantes do que ferramentas e frameworks. De forma nenhuma, eu estou falando que ferramentas e frameworks não são necessários, ok? Mas o comportamental das pessoas, a vontade de fazer a vinculação com a empresa, né? Com o propósito e com, né? Com o engajamento ali no dia a dia é mais importante do que qualquer coisa, ok? Meta, não é vergonha falar de meta, ok? Meta garante foco. Então, é muito ok dentro do iFood falar, olha, então, eu não vou fazer isso porque não está na nossa meta. E a nossa meta, ela é traduzida, ela é para todo mundo. Então, é algo que as pessoas entendam a verdade. Não está na meta, não vai colaborar para a meta. Então, ok, não vamos fazer isso agora, tá bom? Mensuração frequente de impactos, que é algo que, de fato, a gente precisa garantir. Se não estiver garantindo, a gente não está fazendo uma boa gestão de produto, ok? E ter conforto de que tudo muda sempre, ok? Porque a mudança de uma empresa que está hiper crescendo, e do mundo, né, gente? É realmente para a gente ter um conforto de que não adianta ter apego à posição, a cargo ao que está fazendo e tal. Por mais que eu ame meus produtos, se eu posso, de repente, não está indo para outra função, ok? E sobre agilidade, não é apenas parecer, né? A gente tem que ser. Então, fica o convite para todo mundo, não precisa sair perfeito no começo. A gente, agilidade está dentro, né, das práticas usuais de cada um. Ok? Queria finalizar aqui, agradecer vocês pela oportunidade e abrir aí espaço para perguntar. Boa! Nossa, uma super aula, né? A gente já tem uma primeira pergunta aqui, que é do Alexandre Viana. Ele está perguntando, né, no iFood chega-se a usar o safe quando se fala em propósito de três a cinco anos? Então, Alexandre, sabe que, assim, eu sou super fã do safe, estudei safe fora, lá em 2013, na época que eu trabalhava na Cielo ainda, nunca consegui implementar em nenhuma empresa, assim, de uma forma bem escalada. Mas o que eu vou te dizer, assim, existem elementos, sim, que são, vai, derivados de safe, mas o iFood, ele se baseia em várias boas práticas aí, empresariais de várias empresas. Então, tem muita coisa de Spotify, tem muita coisa que a gente pega de metodologias ali de Amazon. Então, tem Six Page da Amazon. Então, assim, tem um pouco de cada coisa. E o que eu percebo? Ninguém tem apego. Tá dando certo agora? Ótimo, a gente segue. Não tá dando mais, a gente faz de uma outra forma, tá? Muito bom. Legal. Próxima pergunta, Larine. Vamos lá? Você. Sim, a gente tem a pergunta aqui do André Rodrigues. Ele tá falando, também trabalho em startup e minha dúvida é, cada equipe usando a ferramenta que eles querem não causa uma confusão ou uma bagunça no sentido de falta de integração ou despadronização em geral? Falta, André. Às vezes, é uma bagunça, tá? Principalmente para os gestores, porque aí os gestores precisam ter uma visão cross. Eu preciso conciliar uma visão de status, eu preciso conciliar uma visão... Mas o que ajuda? Como os nossos grandes acompanhamentos e forma de gerir, ela sempre é baseada nos outcomes, nas derivações das metas, nos key results, fica mais fácil. Porque eu não quero olhar para o time tarefa. eu não quero olhar card de gira. Não, cada time se vira. Se um tem que passar uma task para o outro time, o que acontece? Se vai ser um documento, se vai ser no gira, o problema é deles, desde que eles resolvam. Porque, no fundo, os dois times vão estar com a mesma meta. Tá? Então, quando a gente reporta, a gente reporta esses impactos. Então, no fundo, ninguém está preocupado com... Tem alguns projetos de produto, tá, gente? Acontece, tem produtos muito grandes, tem novos negócios, e a gente, às vezes, usa... A gente tem algumas pessoas no iFood que fazem como se fosse gestão de programa, tá? E que ajudam a gente a dar uma organizada na conversa. Mas aí, entra já num processo de execução, tá? E não de discussão de foco. Ok? Bacana. Gente, eu falei, vai ter que aumentar o time box. 45 minutos não dá. É pouquíssimo tempo para falar de coisas tão ricas, assim, de experiências tão bacanas. só para a gente poder fechar, eu pensei em fazer uma última perguntinha aqui, rápida, que é a do Marcos, que ele está complementando a pergunta do André Rodrigues, né? Como extraem métricas dessas multi-ferramentas? Sim. Quando você fala métricas, estou imaginando que seja coisas como burn-up, burn-down, enfim, né? Métricas de, vai, de produtividade. em geral, a gente não acompanha dessa forma. Ok? Os times são avaliados pela geração de valor. Então, a real é que, assim, se o time conseguir resolver aquele problema de negócio e gerar valor em meio período, não vai acontecer, tá, gente? Porque as metas são super ambiciosas, tá? Mas a gente não controla, a ideia é não controlar essas pessoas no micro, tá? E aí é uma cultura, a cultura da confiança e precisa ter um ambiente propício para isso, tá? Então, não sou contra os acompanhamentos, tá, gente? Já trabalhei em várias organizações que a gente acompanhava, fazia e tal e ok também, tá? Perfeito, sim, você está causando aí um interesse. Não causando rebelião, né? Não, você está causando aqui um interesse coletivo. Sim. Muito, 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 muito obrigada pela sua palestra, por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, né? Compartilhar esse material muito rico. a gente vai te convidar aí para passar os seus contatos e se você, se for possível também, você continuar acompanhando as perguntas lá no chat do YouTube, tá legal? Tá bom, conta comigo, gente, um prazerzão estar aqui com vocês, boa sorte, né? Sucesso aí no evento, muito bacana e parabéns pela organização. Muito obrigada. Um beijo, turma. Beijo.